Música Aconteceu no dia 21 de janeiro, no auditório Flávio Miguel Schneider, a posse da nova direção do Centro de Ciências Rurais. Estiveram presentes na solenidade o reitor e o vice-reitor da UFSM, ex-reitores, comunidade acadêmica da universidade e ainda autoridades civis e representantes de outras instituições. O Centro de Ciências Rurais da UFSM foi criado em 1970 e hoje conta com 175 técnicos administrativos em educação, 186 professores e mais de 3.300 alunos nos cursos de graduação e pós-graduação. A nova direção tem o desafio de continuar o trabalho de excelência nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Para o ex-diretor, o sentimento de encerrar a gestão é de tranquilidade. E o professor Zanella, o diretor que assume, era o nosso vice-diretor, então participou desse trabalho. Fizemos um trabalho de parceria, sempre nos somando, nos entendendo diante das dificuldades. Então, realmente foi um trabalho muito bom e acredito que o professor Zanella vai dar a sequência, junto com o professor Sandro Medeiros, o novo vice-diretor, nesse trabalho de inserção do CCR na comunidade científica, na comunidade produtiva da região, e contribuindo para que a Universidade, o UFSM, a Universidade de Santa Maria, atinja os seus objetivos. O novo dirigente do CCR atuou durante sete anos como vice-diretor. A experiência com todo esse trabalho é o que o motiva a assumir este novo desafio. E conhecendo bem o centro, a gente sabe realmente alguns pontos que devemos melhorar. E com certeza, nessa gestão que estamos assumindo hoje, nós vamos procurar unir as pessoas, trabalhar coletivamente, para juntos procurar, buscar soluções que possam melhorar o nosso centro de ciências rurais. Ao final da cerimônia, o filho do novo diretor do CCR prestou uma homenagem ao pai. Nas roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse Uma mala nega no par, uma bomba a chai nivesse Queria põe nas alfagadas, no cachorro do banheiro Pra me ajudar a roa das vacas, comer o petiço sorreiro